Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar o vídeo assim ó, com esse peck na cabeça. Por quê? Primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que assim... Tô bem? Não, é isso que eu queria falar, a primeira coisa. O negócio é o seguinte. Estamos na casa nova, estamos na fase de decorar a casa nova. E eu fiquei na responsabilidade de decorar o quarto de hóspedes, que é esse quarto aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Acho que ela tá uma baguncinha meio bagunçada, mas deixa eu mostrar. Tirei roupa do arame, então tá meio bagunçado, mas é esse quarto aqui ó. Esse é o nosso quarto de hóspedes. Ele é um pouco escuro, já não acendi a luz ainda. E falta colocar uma luminária ali também. Uma luminária igual essa, vai ali do outro lado. Então esse é o nosso quarto de hóspedes. Uma cama e tal. E aqui o banheiro do quarto de hóspedes. E o negócio é o seguinte. Eu vou decorar esse quarto aqui. Por que eu vou decorar esse quarto? Assim, na verdade, a gente tá decorando a casa toda. Eu e o Lucas, a gente não arrumou nenhum designer de interior, não arrumou nada. É a gente mesmo que tá decorando. E esse quarto eu quero decorar, porque vai ser um quarto pra eu poder gravar minhas coisas. Gravar meus vídeos, fazer videozinhos de maquiagem. Entendeu? Ser mais um quarto meu mesmo pro meu trabalho. Aí eu falei pro Lucas, eu posso decorar esse quarto eu, pra mim, como se fosse meu, meu quarto? Ele pode, pode decorar. Então a gente hoje vai sair pra eu poder comprar as coisas. Lógico que ele vai me ajudar, dar a opinião dele. Se ele gosta, se ele não gosta. Porque a casa é nossa, não é só de uma, é só de outra. A casa é nossa. E aí ele vai dar a opinião dele. E a gente vai decorar esse quarto. Tô muito ansiosa, porque assim, eu quero colocar várias coisas. Quero colocar penteadeira, quero colocar um monte de coisa, mas não sei se vai dar tempo. Vou passar um trem na minha cara aqui agora, bem rapidinho. Porque eu tô na correria, que já é 7 horas, as boas fecham 11. E a gente não pode enrolar muito, porque senão não dá tempo. Então eu vou fazer uma maquiagem aqui bem rapidinho, depois eu já venho aqui conversar com vocês. Pronto, já me empacotei tão todinha. Já tô com a conclusão de capuz também. Tá muito frio, eu já vou sair assim. Parecendo uma nobreal. Mas vamos lá, a gente vai lá agora pra poder ver. Olhar essas coisas e agora já são... Deixa eu ver as horas que já são. Já vou até ver quantas horas eu voltei pra comprar tudo. 7h30, a gente vai chegar lá umas 8 horas. Acho que dá tempo de fazer muita coisa ainda. Espero que dê, que se não, né? Deixa eu uma aula com os livros pra gente ir. Ó, lembra bem dessa visão. E vamos ver como vai ficar. Vamos? Bora. O que a gente vai fazer mesmo? Comprar coisas pra decorar o quarto. Esse aqui? É. Então ele é por sua conta? Por nossa conta, né? Você vai me dar a opinião também. Tá. Mas é você que vai comprar as coisas? É, sou eu que vou comprar. Tá muito ruim pra mim assim? Não, tá bonita. Que mentiroso. Tá, e como é que eu vou sair assim, ferioso? Não, e nem banho ele quer tomar. Porque eu falei, vai tomar banho? Não, meu banho, vou tomar banho, vou sair não. Tô mentindo? Não, tá mentindo não. Pois é, então. Não vou tomar banho. Então, vai sair assim, então. Que você que tá falando que tá feioso, que eu não tô vendo feiura. Vai logo, vai. Vocês devem estar pensando que esses últimos vídeos aí, a gente tá gravando tudo num dia só. Porque eu só uso essa blusa. Mas é porque ela é a única que me esquenta. Então, é essa aqui mesmo que eu vou usar. E já era. Meu bem, experimenta essa calça aqui que é a minha. Eu não uso. Experimenta ela. Vai ficar curta, velho. Não, vai ficar curta não. Ela é grande pra mim, pode experimentar. Tô com três calças. Então, tira só. Olha lá. Vai ser da com a prima ou não. Tá com uma, duas, que é a cinza. E três. Vai, experimenta essa. Vem aqui pro nosso quarto, porque aí tá muito escuro. Da Victoria's Secret. É unicent. Não, mas não é feminino. Mas dá pra você usar? Dá, porque combina com a chinelinha. Não, tu não vai de chinelinha não, né, meu bem? Boa aí. Depois desse vídeo que eu vou gravar, comprar mais coisas, a gente vai em outro lugar. Pra comprar o quê? Coisas do jardim. Que é o Lucas que vai gravar. Então, só você, só alguém falando dele que vai saber que a gente vai comprar. E ele cai de chinelo. Aonde tem terra. E tu vai com essa calça? Vou. Sem tomar banho? Levanta a blusa pra não ver como é que ficou. Vira a bundinha. Doença mental. Bora, meu bem, senão vai ter muito pouco tempo. Vai colocar um gorro na cabeça. Vou botar um cachecol. Olha lá, o jeito que fica a saco dele, ele tira. Vai empolotando tudo ali, ó. É assim, né? Não sei, é? Já começou a brincadeira, gente. Ficou com chacão de pagodeiro. Nossa, você tá muito cara de... Vai no espelho ver. Ó. Mal acostumado, você me deixou. Não, por que que eu tô experimentando se eu não vou usar? Não vai deixar eu ir com isso aqui? Não, se você quiser ir, pode ir, vai. Se eu for de chapéu, eu vou comer esse. De paga. Comprei lá no México. E a gente tá com muito tempo pra ele ficar experimentando chapéu em casa. Mal acostumado. A gente tá muito style, né? Cachecol preto, com cinza, chapéu de pagodeiro. Blusa de frio lá do não sei na onde. Roupa de moletom. Meia do Harry Potter e chinelinho da Lacoste. É super combinando, certinho. Tô direitinho, velho. Tá. E aí? Eu não vou falar nada. Véi, é... Não tem nenhum ser humano em São Paulo. Que tá assim. Tá com essa roupa. Eu tô parecido com isso. Tem ninguém de chapéu. Só pra começar. As pessoas usam touca no filme. Mas eu quero criar uma moda, né? Eu vou assim, sabe? Pode. Vai. Tô se sentindo bem. Vai, vai. Hoje a gente vai criar uma nova tendência aí. Cabelo restart que eu não aguento esse cabelo. A gente vai criar uma nova tendência entre os jovens. Jovens usem tendência. Vamos logo, meu bem. Troquei de câmera porque a minha é muito exageradamente grande. Então eu achando muita atenção na loja. Eu peguei a do Lucas. Então por isso que mudou a imagem. Me lasquei. Eu não posso gravar. Pode sim, pode sim. Você tá com a minha câmera, ué. A gente veio aqui na Tokstok porque eu vi um espelho aqui que eu gostei. E eu quero esse espelho pro nosso quarto. E eu já gostei de um fogo de cama aqui. Muito bonito. Só que assim, é muito bonito e muito caro, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Esse, né? Não, o conjunto inteiro. Dudinho? É. Não, tudo é muito caro. Mas é lindo? É, bonito. Itens vendidos separadamente, ó. O conjunto, eu não sei o que é valor de quê aqui. Enfim, tá muito caro. Resumindo. Tá muito caro. A gente vai agora ver lá o espelho primeiro. Depois a gente vê o resto. E a gente comprou uma mesinha assim, ó. Lá pro quarto, como vocês já viram. E essa aqui combinaria mais do que essa que tá lá. Porque assim, se eu levar esse aqui, iria combinar com dourado. E a gente comprou prato, né? Enfim, a gente vai lá no espelho agora, porque, né? É. Chegamos na parte de decoração, que eu nem sabia que tinha nessa loja. Mas eu pergunto a vendedora e tem. Eu queria decorar com cores assim. Mas no quarto não dá pra ser com cor assim, né? Porque você pode pensar em decorar com preto e essa cor. Vamos ver o que tem aqui primeiro, e aí eu ver se eu vou querer alguma coisa ou não. Ó, eu pensei em levar uma coisa assim, ó. Pra colocar na cama. O que você acha? 40 reais. Mas deixa aqui, vamos ver se tem mais coisa. Esse aqui é legal também, né? Pendurar bolsa, chapéu, cachecol, blusa de frio. É legal. Só teria que ser um preto. É. Eu achei bonito esse. O bolho do Lucas vai no mais caro. Pode ser um preto, né? Pegar assim, ó. O rolê. O que você acha, ô? Ah, legal, porque eu precisava de um desses. Porque igual você mostrou no meu vídeo já, eu tiro as blusas e eu saio jogando, velho. Não precisava de um desses, não, pro nosso quarto também. Não é só pro quarto de hóspede. Por exemplo, essa blusa eu tô usando muito, quase o frio. Ela tá guardando o tempo todo. É, eu chego e penduro ela. Enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que me interesse. A almofadinha pra botar na cama. Dá uma olhada geral e depois ir pegando, é isso? É, isso. Pegar o carrinho, gente. Pera aí. Decidi aqui a primeira parte, a primeira parte da cama. Vou levar um edredom preto, desse aqui, ó. Que vai ficar nesse lugar aqui, vai ser preto. E um edredom desse amarelo. Aí eu vou pegar um lençol desse aqui, pra colocar do jeito que tá aqui. E as almofadas também amarelas, no lugar de branco preto. Almofadinha amarela e preta. Preciso aqui pra pôr na almofada também. Vou levar duas. Tá ótimo. Tá ótimo. Pronto, já escolhi o que vai na cama, em cima da cama. Vou comprar essas almofadas aqui também. Comprei uma saia pra colocar na cama, pra não poder ficar vendo debaixo da cama também. Preciso aqui, que foi a ideia do Lucas. São quatro travesseiros e quatro almofadas. Isso pra ficar bonito. Ninguém usa tudo isso pra dormir. É verdade. Agora eu vou ver um tapete pra colocar do lado da cama. Ou um preto, ou um claro pro lado de amarelo. O pessoal viu o Lucas, né, nesse estilo que ele tá, até arrumou uma música pra ele dançar. A gente veio aqui numa sessão agora de decoração. Eu acho que eu vou levar tudo daqui. A decoração que vai em cima do criado mudo que vai ter no quarto. Pra combinar com o amarelo, vou levar o douradão assim, ó. Pra colocar em cima da mesinha e em cima do criado mudo. Tô escolhendo algumas coisas aqui já. Já escolhi essas três frutinhas aqui, ó. Isso aqui também eu escolhi que eu vou colocar umas florzinhas aqui dentro. E esse relógio aqui... Foi um item mais bonito. Até agora, né. E vou levar também uma ampulheta. Vou levar uma. Agora a gente vai atrás do espelho. E talvez eu compre dois espelhos. Um pro quarto de hóspede, um pra ir pro nosso quarto de casal. Mas ainda eu tô vendo ainda. Estamos aqui na sessão de quadros agora. Eu queria levar um pra gente poder colocar em cima da cabeceira da cama. E embaixo do ar-condicionado. Achei um aqui. Nossa, isso tá muito top. Eu peguei de ver junto com vocês. Isso tá lindo. Meu medo é o valor desses quadros. R$300. R$300. Eu acho que o de abacaxi combinaria mais. Ó, esse é o de abacaxi. Só que eu colocaria ele de lado. Ó, eu colocaria ele assim. O que você acha? Eu acho ele bem bonito. Pode colocar, meu amigo. Eu vou levar ele. E pra colocar lá no quarto de hóspede também, eu comprei uma mesa. Essa aqui, ó. Que saiu a metade do preço. Que é a do mostruário que eu vou levar. E ela também é um produto que tá fora de linha. Não tem mais. Saiu por R$250. E eu vou levar aquela cadeira ali, ó. Que o Lucas tá sentado também. Que vai combinar que é preta com a madeira mais coisada. Que depois dá pra gente até pintar a madeira se quiser. Agora é a hora mais triste. Que é a hora de ir pro caixa pagar, né? Vamos ver quanto que vai dar isso tudo, gente. Tô com medo. Querendo levar um negócio desse aqui, ó. Ai, Jesus. Assim, ó. Pra poder colocar lá em cima da mesa. Até porra. Quebrando tudo. Terminamos lá as compras. Assim, deu um valor que eu não tava esperando dar. Muito alto. O Lucas nem sabe. Eu vou mostrar pra ele junto com vocês. Eu não quis me contar. Primeiro eu vou mostrar pra ele. Putz, tá no carro. Tá no carro anota pessoal. Por cima aqui na tela pra vocês. Vou tirar uma foto. Eu vou colocar aqui. Pro tipo editor colocar. Com quatro, R$2.580. É, passou mesmo. Vocês esperaram que era esse valor? Achei que ia dar uns dois. E detalhe, eu não comprei tudo que eu queria comprar. Que eu queria comprar curtinho. Eu queria comprar tapete. Eu queria comprar. Preciso comprar uns detalhes pra poder colocar em cima da mesa. Deu esse valor todinho. Mas, espero que vocês gostem do vídeo. E montando as coisas, deixando o quarto pronto. Tudo só vai ser no próximo vídeo. Porque esse vídeo já ficou muito grande. Então eu vou deixar no próximo vídeo o resultado do quarto. Como que vai ficar. Vai ficar bonito, véi. Espero que fique bonito, né? Ficar mais bonito que o nosso, véi. Quem sabe, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito no canal ainda. Já aproveita e já se inscreve. Deixa o like pra ajudar aí. Agora a gente vai comer aqui. Falou pra comer antes de ir pra casa. Porque a gente tem um compromisso depois daqui. A gente só almoçou hoje. Tá morrendo de fome. Então a gente vai comer. E depois ir pra esse próximo compromisso. Então até o próximo vídeo. Tchau.